Eita porrazão! Tá estourado, véi! Ao vivo! Já se cê vê gravando tudo ao vivo! Vou botar o meu busquinho, abracos de camo e errada Tô na zoeira, não quero saber de nada Acatando somas top, camarote tá lotado Só posso, posso, posso o whisky em portado Dona capoeira, nós só andamos de carrão A mina tudo pira pra entrar no meu buscão Aqui só rola o whisky, red, leve ou de pá Pode ficar firme, é forte, nós também podemos assentar Agora cê com o rei, agora cê com o rei Onde tem carrão, meu busquinho tá no meio Agora cê com o rei, nós também podemos assentar De Ferrari, de Hilux e de Santo Pavaria Agora cê com o rei, agora cê com o rei Onde tem carrão, meu busquinho tá no meio Agora cê com o rei, nós também podemos assentar De Ferrari, de Hilux e de Santo Pavaria Bora, rapinha das teclas! Bora com o parceiro Tiago, casa do campo, tá com nós! Bola Cleitone, dá um de frios E carnaval, Ceará Eu vou tutar o meu busquinho Abra com chica mulherada Tô na zoeira, não quero saber de nada A gata são as copas, camarote tá lotado Não posso ver, só posso whisky em portado Não há cabobeira, não só anda de garrão A mina tudo pira pra entrar no meu buscão Aqui só rola o whisky, red, lebe ou de pá Pode vir com a vina é forte, nós também podemos assentar Agora cego rei, agora cego rei Onde tem garrão, meu busquinho tá no meio Agora cego rei, nós também podemos assentar De Ferrari, de Halux e de Santão pra variar Agora cego rei, agora cego rei Onde tem garrão, meu busquinho tá no meio Agora cego rei, nós também podemos assentar De Ferrari, de Halux e de Santão pra variar Bora com parceiro RG Produções Caralho de 30 segundos Tá pisando a do morão, menino O parceiro Miguel, da Lé de São Francisco Bora dentro Produções, leva ao terreiro Tá pisando a do morão Agora todo dia, repara toda hora De jate particular E passando a hora E do meu lado, não falta a mulher Eu te genocinha, venho do café Agora é só louçura, é só ostentação Eu quero em ausentar, eu quero em ausentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero em ausentar, eu quero em ausentar Bora pro parceiro RG, galera da manhã da areia Tá com nós, vamos Bora pro parceiro Petonato, galera do Jardim do Peru Agora todo dia, repara toda hora De jate particular E passando a hora E do meu lado, não falta a mulher Eu te genocinha, venho do café Agora é só louçura, é só ostentação Porque é se ele pediu dinheiro no cartão Agora é só louçura, é só ostentação Porque é se ele pediu dinheiro no cartão Eu quero em ausentar, eu quero em ausentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero em ausentar, eu quero em ausentar Mas que zentinho agora quero aproveitar Eu quero em ausentar, eu quero em ausentar Dinheiro no bolso eu tenho pra gastar Eu quero em ausentar, eu quero em ausentar Mas que zentinho agora quero aproveitar Bora, Dona Rosalho, galera da Serra dos Matões, bora, meu parceiro Gilvão, estamos chegando, meu patrão. Saga do pão, não. Ao vivo é show, menino. Tem um dia assim, CD gravando tudo ao vivo. Bora, meu parceiro Raul Pereira, composição sua, homem. Moroza tocando tudo no lado de cá, estourou no Piauí, tocando o Ceará. A galera vai dançando sem medo de errar, pode remecer, pode remolar. Moroza tocando tudo no lado de cá, estourou no Piauí, tocando o Ceará. A galera vai dançando sem medo de errar, pode remecer, pode remolar. A gente diz que pode remecer, pode remolar. O solado da guitarrinha, todo mundo quer dançar. Pode remecer, pode remolar. O solado da guitarrinha, todo mundo quer dançar. Pode remecer, pode remolar. O solado da guitarrinha, todo mundo quer dançar. Olha, meu parceiro Lucídio, galera do Cajuê. Na pisada do Moral, na área, ó. Ao rio, o nome dele é Rabinha da Sé, que ele é a pisada do Moral. Moroza tocando tudo no lado de cá, estourou no Piauí, também no Ceará. A galera vai dançando sem medo de errar, pode remecer, pode remolar. O solado da guitarrinha, todo mundo quer dançar. Todo mundo quer dançar, pode remecer, pode remolar. O solado da guitarrinha, todo mundo quer dançar. O nome dele é Rabinha da Sé, com. Bora, meu parceiro Crispim de Ruga. Galé de São Paulo, Rambonã, 5x5. Olha o rio. Pisada do Moral. Bora, meu parceiro Tiaguinho. Galé de Célia do Penseiro. Sucesso bom! Bora dar uma marquinhos! A pisada não mora! É assim que fica bom! Sou ponteiro, puxo o pó, liguei, agora eu vou dançar Tô pegando uma novinha pra fazer ela zoar Não dá pra ficar parado, começou a melhorar Vai batendo o pé no sopá, porra, ela é rota Sou ponteiro, puxo o pó, liguei, agora eu vou dançar Tô pegando uma novinha pra fazer ela zoar Não dá pra ficar parado, começou a melhorar Vai batendo o pé no sopá, porra, ela é rota Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tá sendo de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra cá E a CCT é quem vai gravar Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tá sendo de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tá sendo de novinha, me chamando pra dançar, menina! Vamos levar a vinha das teclas! E a pista dentro do porão Gostosa pra lá, gostosa de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra lá, gostosa de novinha, me chamando pra dançar Não dá pra ficar parado, começou a melhorar Vai batendo o pé no sopá, porra, ela é rota Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tá sendo de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra cá Tá sendo de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra lá, gostosa pra lá Tá sendo de novinha, me chamando pra dançar Gostosa pra dançar E pras novinhas que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como vai até o chão Isso aqui é cimento É melhor que malhação Vai descendo e pina a bunda Na dança do xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Mãozinha no joelho e pina o pombosão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Agora sim, na piseta do morão Fora a rapinha das teclas E a piseta do morão Mas nós pessoalmente a galera do meu Piauí Para de assistir, gravando tudo ao rio E pras novinhas que estão de plantão Prepare que eu vou ensinar Como vai até o chão Isso aqui é cimento É melhor que malhação Vai descendo e pina a bunda Na dança do xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Mãozinha no joelho e pina o pombosão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Mãozinha no joelho e pina o pombosão Vamos lá, galera de São José Bora dona Gracinha, bora dona Regina Eita, porrazão Bora, Cresa, galera do Rio de Janeiro A pisada do Doram, menino Bora, meu parceiro é PJ Pizzaria Baredão do Pogadinho Tocando na pisada do Morão Baredão Chapolin, Pedro Segundo E na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate, contagia Rola na favela, rola na quebrada Todas as tribas, essa batida é aceitada Se você quer curtir o forrado bom Cola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir o forrado bom Cola em nós e aprecia o nosso som Na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Eita porrazão Eu não tinha assistido, tava tudo ao vivo Eita menino Tota o som DJ, tá pro paredão Na pisada do Morão É assim que fica bom E na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Na cidade grande, na periferia Essa batida bate, bate e contagia Rola na favela, rola na quebrada E todas as tribas, essa batida é aceitada Se você quer curtir o porra do Morão Cola em nós e aprecia o nosso som Se você quer curtir o porra do Morão Cola em nós e aprecia o nosso som Na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Na balada hoje tem só os pães E a galera vem curtir com a nós Tota o som DJ, tá pro paredão Agora sim, na pisada do Morão Meu parceiro Júnior Fontenelle Parou o sujeiro e o negocio de São Paulo Tamo junto, meu patrão Bora Neto Produções Jax Vida Louca Produções Crispim de Ruga Tá com nós Olha o parceiro Luciano do Bar Meu parceiro Sangue Tô certeza vai tocar aí na pisada do Morão O Rio se não toca, eu quebro o som Aí vai Pode assistir bem, tava tudo ao Rio E se sim, é moral Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei bate bem Solta rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei bate bem Solta rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você Bora, menino! Restaurante do Piauí Do Bar, Cê, Luciano Silva Valeu, Jardim São Luís Tá com nós, menino! Bora, Bó, Cê, Crispim de Ruga Vamos lá, 5x5 Em São Paulo Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei bate bem Solta rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Parei na escola, parei bate bem Solta rabo de olho, canto de parede Tô na minha rede, eu quero amar você Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você, meu amor Eu só quero amar você Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor Tô de love e love com você, meu amor